Galera, mesmo com o fechamento do cinema esse ano, provavelmente esse foi o único que a gente mais assistiu filmes, a verdade é essa né Então segure que eu trouxe agora os 5 filmaços, os melhores filmaços que quebraram tudo esse ano, chegaram com voadora Será que você assistiu todos esses que eu vou falar? Você vai ter que comentar aqui né, será que você concorda com esse meu top 5? Será que bate com o seu top 5? A gente vai ver agora também nos comentários, fica aí porque eu vou conferir tudo com vocês agora, vamos lá Dezembro chegou, e você pode ser o Papai Anel lá que a boss comprando presentes gringos, já pensou nisso? Top demais né, comprar da gringa? Você sabe que na gringa você consegue comprar vários itens mais em conta que no Brasil né, ou até mesmo coisas que nem tem por aqui Mas pra isso você precisa ter uma conta internacional, senão não dá, mas calma que você pode sim, basta você abrir uma conta digital no banco BS2 com o seu celular aí mesmo No BS2 sua conta digital é grátis, e com ela você pode abrir uma conta internacional sem burocracia É só você citar os termos e pronto, já pode começar a usar, aí eu vi vantagem hein Abrindo sua conta internacional, além de fazer suas compras na gringa, com total tranquilidade, relax Você ainda faz várias transações sem custo, você acessa as contas digital e internacional no mesmo app Você pode converter o saldo de real pra dólar a qualquer hora, qualquer dia da semana E pra melhorar ainda mais, se liga hein, a sua conta internacional é sem mensalidade Isso mesmo, você não paga nada pra manter ela, é bom demais né Então fique esperto que o link pra abrir sua conta agora, tá aqui na descrição hein, não perde tempo não Hein Nerd Stranks, Peter aqui Pra começar, sendo sincero tá, eu nem sei contar quantos filmes eu assisti esse ano Você consegue, porque foram tipo, muita coisa assistindo nos streamings né Mas que eu sei que alguns foram tão maneiros que se sobressairam fácil acima dos outros Tipo, que é bem fácil de lembrar Então eu tô aqui pra compartilhar com vocês o meu top 5 filmazes do ano de 2020 Foi dureza, tá, foi dureza, mas com vocês aqui, dando like não é dureza, é moleza pra caramba Obrigado sempre por trazer essa alegria pra toda a nossa equipe, pra todo o canal da gente Isso ajuda muito a gente a manter esse trabalho incansavelmente, 3 vídeos por dia ao longo de 7 anos Chegando aí a 11 milhões de inscritos por tua causa Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho Sempre a gente conversando de coisas bacanas né, coisas pra colorir a vida da gente Obrigado galera, vamos lá 5. A voz suprema do Blues Ó, muita gente não viu, mas esse filmaço chegou na Netflix no final de novembro E a gente pode dizer que foi a despedida artística do nosso querido Chadwick Boseman né Nesse filme a gente tem a Viola Davis né, e o Chadwick com personagens muito profundos Uma história interessante de verdade galera E não é exagero ressaltar a atuação impecável do Chadwick A gente até sofre um pouquinho né, de lembrar que esse foi o último filme dele E tipo, foi um filme grandioso eu posso falar Não bom, eu quero que no mínimo essa dupla seja indicada ao Oscar do ano que vem Anota aí tá Não é porque ele morreu não tá, não é porque na época ele estava debilitado pela doença É porque é merecidíssimo de verdade, a atuação dele foi brilhante Se você adorou a performance dele em Pantera Negra, na voz suprema do Blues no filme Você vai ter certeza que a gente perdeu um grande ator que ia muito além dos filmes de heróis O filme se passa nos anos 20 com um background de uma época tensa Tinha de contraste, racismo, riqueza, tensões raciais, enfim tá Tecnicamente o filme é muito simples, basicamente ele é apoiado na performance dos atores É eles que levam o filme nas costas tá, mas é muito bem feito de verdade É aquela coisa, com uma boa história você não precisa apelar para efeitos visuais Você tem uma história boa, o filme vai ser top demais A voz suprema do Blues é um filmaço sem precisar inventar moda e com música boa demais Por isso eu adorei esse filme e ele abre com sucesso essa lista aqui É a hora que vem comigo 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 4. Milagre na Sela 7 E falando em boas histórias, como é que eu ia deixar esse filme de lado, né? Não dá pra esquecer o Milagre da Sela 7 Que chegou fazendo picadinho do coração de todo mundo Tipo, pegou teu coração e morreu, é muito difícil não ter grãozinho de areia no olho da gente, né? Em março esse filme estreou na Netflix e trouxe uma história tão sensível, tão emocionante que ninguém consegue esquecer E se você não esquece do filme, então ele cumpriu a missão com louvor, né? Esse foi outro filme realista que foi interpretado de uma maneira tão verdadeira que você simplesmente esquece que são atores interpretando personagens ali O Aras Bulut mandou bem zaço fazendo aquele pai com problemas mentais, né? Que você acredita mesmo que aquele homem sofre com aquilo E até a menininha, a Nisa Sofia, de 8 anos, mandou muito bem Galera, se o elenco infantil manda bem num filme sério, pode confiar que é casca-grossa, é tiro certeiro E por ter feito todo mundo, todos nós marmansos, suarem pelos olhos, esse homem merece estar na lista demais, né? Cumpriu o papel 3. Resgate Chris Hemsworth estrelou esse filmaço, verdadeiro filmaço de ação em abril desse ano Eu comecei a ver, não, porque o filme indicaram, né? Pra ver, ah, pô, não é possível, será que vai ser bom? Não sei, tava meio assim, né? Porque a gente já fica meio assim, né? Mas porra, rapaz, que filmaço Pra mim, sem dúvida, esse foi o melhor filme de ação de 2020 Se não dos últimos tempos, tá? Resgate tem uma história muito dinâmica Pô, não para, com cenas impecáveis, efeitos incríveis As técnicas de filmagem fizeram a gente mergulhar no filme, porra, de maneiras inimagináveis Foi coisas... é aquele filme pra ser o antes e o depois, sabe? Tipo Matrix São coisas, cenas, tomadas assim, que tipo, mudaram tudo E se o filme tem duas horas de duração e você fica esse tempo todo sem conseguir piscar Sem fôlego, totalmente empolgado com o que você tá vendo Então pode ter certeza que o filme mandou bem zaço E o filme é realmente filme longo, mas você não percebe Tipo, o filme passa assim, sabe? Galera, tipo, tem perseguição, tem pancadaria, tem explosão Tudo feito no capricho, sem forçar a barra Não era ação desenfreada, só pra ter ação o tempo todo Nem aquelas coisas mentirosas de Velozes e Furiosos, não Tudo tinha contexto, o filme foi costurado muito bem Diferente da maioria dos filmes de ação hoje em dia, né? É por essas e outros que eu não poderia deixar de falar dessa obra de arte Torcendo aí pelo 2 2.917 O filme de guerra mais badass que a gente viu nos últimos anos Estreou no finalzinho de 2019, mas chegou nos cinemas brasileiros em janeiro desse ano, 2020, tá? O filme é tão bom, tão bem feito, que na boa não poderia ter dado outra Chegou passando rodo no Oscar Globo de Uno, BAFTA, tipo, ganham tudo Outros grandes prêmios do cinema mundial, ganham vários A sacada de fazer um longa aparentemente sem cortes Foi um grande diferencial, tipo, é um antes e depois Mas não basta só ter uma técnica boa O filme é realmente empolgante E você se conectar rápido com os personagens Por isso a gente conseguiu sentir medo, sentir nojo Na raiva, roer as unhas Ficar realmente tenso junto com o protagonista Pô, cara, quando o filme passa isso pra você Você realmente mergulha no filme Você esquece que você tá vendo um filme, você tá dentro Dentro de, né, dentro de uma ação de verdade E por ter sido tão competente em envolver a gente Esse filme é o vice-campeão da minha lista de sucessos de 2020 E chegamos ao top 1 Número 1 O Poço não teve pra ninguém Na boa, na minha opinião, o filme mais casca grossa de 2020 Foi esse aqui Aliás, fiz um senhor review Uma análise muito maneira Tá aqui Teve muito acesso A galera curtiu pra caramba Vale muito a pena você assistir essa análise Bem, se você acabou de assistir o filme agora Se você ainda quer ver a análise do filme Assiste lá porque tá muito bacana Tipo, pra mim foi uma surpresa em todos os sentidos, tá O Poço tinha visual interessante Um conceito inovador Tinha interpretações impecáveis E ainda por cima uma história de deixar todo mundo de cabelo em pé Muita referência Tipo, pra mexer com a cabeça da gente Eu sei que esse filme, tipo Teve gente que odiou E teve gente que amou Não teve meio termo, sabe É muito difícil Mas acho que pra pessoa mais Esse filme ela tem que compreender Por isso que vale muito a pena Assistir a análise que eu fiz Sabe, porque o filme tem muita referência É um conceito muito amplo Por trás desse filme Não tem como esquecer o quanto a história Foi perturbadora Foi surpreendente Mesmo que o filme fosse feito pra mexer Até mesmo pra incomodar a gente Não dá pra desgrudar os olhos da tela Pra saber como é que aquilo ia acabar Sem contar que tinha tantas referências Como eu tô falando Tantas coisas Nas entrelinhas ali Que mesmo depois de ter assistido A gente pôde mergulhar nos easter eggs Desse filmaço aí E na boa Pirar ainda mais com ele O mais legal ainda É que foi um filme espanhol Totalmente fora dos padrões de Hollywood Que a gente tá acostumado E mesmo assim Conquistou todo mundo Eu acho bacana Quando acontece isso Porque deve incomodar um pouquinho Hollywood Percebe que o mundo não tá ficando pra trás Ao contrário Tá passando Então pra mim Com certeza Esse é o campeão de 2020 Isso é nojento Tem muito mais gente lá embaixo E você jovem mancebo e mancebo Já parou pra fazer a sua lista Dos top 5 filmazos desse ano? Conta pra mim aqui embaixo Concorda com a minha lista Ou você discorda? O que você trocaria aqui? Eu quero muito ver a sua opinião Porque vai que eu não vi algum filme teu né Vai ser bacana demais eu poder assistir o teu filme E eu vou assistir Lógico Você tá falando que é o melhor do mundo Eu vou assistir sim Melhor do 2020 Eu vou assistir Obrigado por mais um vídeo Não esquece Larga um joinha antes de ir embora E se inscreve no canal 2021 vai ter muito mais filme que 2020 Muito mais Não só no cinema Quanto nos streams Foi tudo adiado pra 2021 E eu vou trazer muitas análises Muitas análises de trailer Vazamento Então você precisa estar inscrito aqui Com o sininho Conto com você de verdade Fazendo isso agora Se inscrevendo Obrigado por isso 2021 tá prometendo Até a próxima galera